Alô, boa tarde, boa tarde, Rio Grande do Norte, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado finalzinho de ano, você acompanhando a gente em todo o estado do Rio Grande do Norte o programa Conexão RN está apenas começando No ar o programa Conexão RN na tela do povo potiguar, a gente começa já trazendo o médico do Tobelizio Neto Geriatra para falar de saúde no nosso programa Conexão RN, já no finalzinho já do ano, Natal está aí e você acompanhando o ano novo 2018 chegando e a gente aproveitando, desejando assim um ano novo de muita paz, de muitas realizações, de muitas coisas boas um 18 melhor, com muita chuva, o que a gente espera também na tela, falando em saúde no Conexão RN Olá telespectadores do Conexão em Saúde, estamos mais uma vez aqui para falar sobre saúde e envelhecimento mas antes disso gostaria de desejar nesse final de ano um feliz natal um ano novo próspero, com muita saúde, paz e vida longa para todos nós nada melhor do que falar nessa época do ano, nos cuidados que a gente pode ter com o paciente idoso nas festividades de final de ano uma das coisas mais importantes e mais perguntadas é sobre alimentação o idoso nas festividades do final de ano são festividades que estão muito arraigadas a alimentação não muito saudável a gente recomenda que os idosos tenham muito cuidado com o sal existem muitos lá enlatados, produtos industrializados produtos que tem, sem o idoso saber, muito sal e a gente sabe que 75% dos pacientes que tem hipertensão são idosos então muito cuidado na azeitona que vai comer muito cuidado na salsicha muito cuidado no sal que coloca no vinagrete muito cuidado no sal que coloca na farofa, no peru, no porco muito cuidado com o sal, principalmente naqueles produtos industrializados principalmente naqueles produtos que tem um teor de sódio muito alto um segundo cuidado alimentar seria na questão do açúcar na questão das massas, na questão do panetone do natal então a gente tem sempre esse cuidado de não desrecomendar da gente não desnutrir o idoso, deixar ele sem alimentação alguma a gente tem restrições alimentares mas não são restrições tão severas isso na alimentação do idoso em geral mas nessas festividades de fim de ano eu recomendo que os pacientes idosos eles tenham muito cuidado no exagero das massas no exagero do pão, do bolo, da bolacha, do próprio panetone, do chocolate então pode festejar mas que não festeje com exageros mantenha-se com cautela com as orientações que você tem com a sua doença diabetes ou uma taxa alta ou se você é hipertenso para que você não tenha descompensação de nenhuma doença e nenhum problema venha a afetar as celebrações do final de ano muito cuidado também no deslocamento as quedas são é uma entidade muito importante na geriatria muito cuidado com o calçado que vai utilizar calçada que vai andar se o lugar é iluminado cuidado com seus dispositivos auxiliares a bengala, tapete, piso molhado então nesse deslocamento de fim de ano às vezes também a casa do paciente idoso fica muito cheia fica com neto as pessoas trazem animal doméstico usam a extensão enfim então todo cuidado com queda é pouco desejo a vocês mais uma vez um feliz natal um próspero ano novo gostaria de agradecer a todos que assistiram nossos programas durante esse ano de 2017 a TV União e desejar que o próximo ano continuemos aqui falando sobre saúde sobre envelhecimento de como envelhecer com saúde muito obrigado acompanhamos aí portanto o médico Dr. Belizio Neto geriatra falando em saúde essa mensagem bacana de Natal, de Ano Novo que você acompanha o nosso programa Conexão R&N a gente volta já com muito mais pra você Alô meus amigos do blog Cardoso Silva TV União estamos de volta aqui com a V2Net aqui a sua internet é mais veloz ao nosso lado querido Wendel Gomes que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores internautas também do nosso blog como as pessoas devem fazer qual os números de contato com a empresa V2Net para pegar uma informação para fazer uma reclamação muitas vezes quais os números e que forma deve fazer pronto o Cardoso hoje temos o call center atendemos aí 24 horas e os contatos no 3417 3837 ou 0800 21 3417 e o mais importante é o nosso site que lá você encontra tudo todos os contatos e tirando algumas dúvidas é o www.v2net.com.br RN Projetores uma empresa especializada em venda, locação e manutenção de projetores e equipamentos de áudio e vídeo há 15 anos prestando serviço com excelência RN Projetores tem laboratório próprio com técnicos altamente qualificados tem também sonorização de ambientes instalação de home dealer e locação de som agilidade, qualidade e compromisso RN Projetores voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar abraçar você que acompanha a gente em todo o estado alô sul alô vale do ceridó alô você em toda a região natal acompanhando também pela cabo telecom pelo tv união play olha você pode assistir o nosso programa no seu telefone celular basta você bastar aí união play união play aí no seu play story seu telefone celular assistir a gente basta ter internet basta ter internet e baixar no seu telefone o nosso aplicativo união play e assistir a gente pelo seu telefone celular ou mesmo o site união play ponto com ponto br acompanha a gente ao vivo a tv união também aí na internet com você e o nosso programa apresenta agora uma retrospectiva das principais ações do deputado estadual Nelter Queiroz foram muitas ações na região do ceridó no vale do açu na saúde na educação na questão hídrica também a segurança pública acompanhe mais um ano de muito trabalho pelo rio grande do norte chega ao fim sem dúvida alguma 2017 foi de muitas lutas para o deputado Nelter Queiroz em setores que atingem diretamente a vida de todos os potiguares deputado quais foram suas principais cobranças na área da segurança pública A cobrança ao governo do estado e do cabelo civil especialmente para quem vir para a nossa casa legislativa urgentemente a lei de organização básica da polícia militar para quem aqui no plenário a gente escuta e aprove imediatamente temos mais segurança com essa nova lei aprovada com mais PMs com mais soldados com efetivo maior e precisa ter essa lei aprovada aqui na nossa Assembleia Legislativa Eu requeiro que esse curso seja feito a formação de sargento para as regiões se vão fazer em Caicó faça uma quantidade de sargento em Caicó para esse curso seja em Porto Ferro seja em Mossoró seja em Açúl eu acho da maior importância que esses cursos sejam realizados nas cidades públicas Eu faço apelo ao comando a possibilidade da Secretaria de Segurança pública do nosso estado ao próprio governador Robson Faria que há mais de um ano foi aprovada uma lei para contratar os policiais que estão aposentados para colocar na rua Já na área da saúde pública quais suas alternativas para amenizar a difícil situação dos hospitais regionais do Ceridó e Vale do Açú Nós colocamos emenda pessoal de 900 mil reais 300 mil reais para o hospital de Rua Inova um hospital regional 300 mil reais para o hospital regional de Caicó do estado como também 300 mil reais para o hospital do Açú e fora essa emenda eu coloquei uma emenda de outro tipo de recursos que nós estamos colocando para tentar liberar este ano para o hospital regional de Caicó de 200 mil reais isso é luta a gente coloca e luta para que chegue este dinheiro nos hospitais para amenizar a situação de muitas pessoas que precisam Quais ações o senhor sugeriu para aliviar o caos financeiro do governo do estado e qual sua prioridade para 2018 Diminuir o reparto dos poderes é a justiça mais cara do país a Assembleia não está bem atrás o Ministério Público também é muito dinheiro do Tribunal de Contas e aí se vai então nós temos que fazer a grande reforma a minha prioridade será exatamente colocar o servidor em dedo executivo isso é de maior importância o servidor que trabalha o servidor que realmente dá esse pedido o servidor que precisa ter o serviço desde 2015 para cá através da Secretaria de Recursos Hídricos para que o governo federal mandasse um recurso no valor de 6 milhões e meio e esse dinheiro através do Ministério da Integração já chegou aqui no estado na Secretaria de Recursos Hídricos no final de dezembro do ano passado para fazer o estudo de todos os projetos de recursos hídricos na nossa região do Silidó porque é importante o projeto já estar pronto para exatamente na hora que você tem um projeto e abastecer toda a região do Silidó evidentemente com o projeto você consegue viabilizar o recurso para isso é preciso que lembre aí do projeto Circuito das Águas que é essa água da Barragem de Cic na nossa região quando estiver pronta fazer com que essa água vá para cima da Sede Santana e lá ela desça para o Gargalheiras fazendo aí o Circuito das Águas pela cidade de Acari depois Cruzeta São José de Cic descendo de volta para a nossa barragem de Cic chama-se Circuito das Águas Deputado após esta rápida explanação de suas principais lutas ao longo de 2017 deixe sua mensagem de fim de ano aos potiguares aos potiguares e a todos que moram em nossa amada terra levo minha mais afentuosa saudação de Natal como Natal não deve só ser lembrado ou festejado peça a Deus que o próximo ano seja de bom e generoso inverno e que com as chuvas também caiam dos céus muita paz prosperidade e saúde desejo um santo e feliz Natal para todos e que o ano novo seja abençoado e feliz boas festas Nelter Queiroz o Rio Grande do Norte sabe o que ele faz acompanhamos portanto essa retrospectiva com o deputado estadual Nelter Queiroz enviado à produção do nosso programa trazendo realmente uma luta pelo ser idói do Rio Grande do Norte que envolve a questão da segurança pública da saúde da educação da questão hídrica e você acompanhou com a gente no nosso programa Conexão Rio e a gente volta já com muito mais para você Alô meus amigos do blog Cardoso Silva TV União estamos de volta aqui com a V2Net aqui a sua internet é mais veloz ao nosso lado querido Wendel Gomes que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores internautas também do nosso blog como as pessoas devem fazer qual os números de contato com a empresa V2Net para pegar uma informação para fazer uma reclamação muitas vezes quais os números e que forma deve fazer Pronto o Cardoso hoje temos o call center atendemos aí 24 horas e os contatos no 3417 3837 ou 0800 21 3417 e o mais importante é o nosso site que lá você encontra tudo né todos os contatos e tirando algumas dúvidas é o www.v2net.com.br RN Projetores uma empresa especializada em venda locação e manutenção de projetores e equipamentos de áudio e vídeo há 15 anos prestando serviço com excelência RN Projetores tem laboratório próprio com técnicos altamente qualificados tem também sonorização de ambientes instalação de home theater e locação de som agilidade qualidade e compromisso RN Projetores voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar e a gente traz agora o Ceridó que acontece já conversando com o presidente da Câmara Municipal de Caicó vereador Daíde Nis que bate um papo com a gente sobre a questão da saúde a questão hídrica também do Ceridó principalmente a saúde pública e claro também a segurança Ceridó que acontece é um novo quadro do nosso programa Conexão RN na tela do Conexão Ceridó que acontece a partir de hoje estamos chegando com esse quadro importante dentro do nosso programa que visa falar um pouco do Ceridó e do estado do Rio Grande do Norte com temas que envolvam a região Ceridó e o estado do Rio Grande do Norte nesse primeiro programa nós estamos aqui ao nosso lado do presidente da FECAM da Federação das Câmaras do Rio Grande do Norte e presidente da Câmara Municipal de Caicó O Daíde Nis que inicialmente cumprimenta O Daíde Nis a todos os nossos telespectadores em todo o Rio Grande do Norte pela TCM Mossoró CIDES TV Acabo Corras Novos estamos em Natal pela Cabo Telecom Cabo Telecom Parnamirim Santa Cruz Macau Tangará e várias cidades o estado dizer que é um prazer tê-lo com a gente no nosso programa Ceridó que acontece Olá Cardoso telespectadores que nos veem e nos escutam por vários canais de TV que você mesmo elencou agora para todo o Rio Grande do Norte é uma satisfação nossa participar desse programa Ceridó acontece interligando com as outras regiões do estado com a capital com o interior com o oeste com o Mato Grande com o Vale do Açú enfim uma satisfação nossa realmente estar aqui participando estreando nesse seu programa e desejando já de antemão sucesso que você possa alcançar os objetivos e o programa também possa trazer informações relevantes pertinentes para a nossa sociedade ceridóense e do Rio Grande do Norte que estão nos escutando muito bem o senhor é vereador da Câmara Municipal de Caicó e tem acompanhado o dia a dia e os problemas que o Ceridó enfrenta seja na questão hídrica na questão de estrada na questão de desenvolvimento o que está acontecendo para que o Ceridó com a sua bacia leiteira que foi praticamente dizimada com a falta de chuva na região mas se falta incentivo também para o governo do estado ações federais o que está faltando também para melhorar o nosso Ceridó vereador Cardoso telespectadores o nosso Ceridó ainda somos a maior bacia leiteira do Rio Grande do Norte mesmo tirando leite de pedra sem fomento do governo sem fomento da bancada federal a barragem de Oiticica que precisa de investimentos urgente investimentos que dê para a conclusão da sua obra depois de seis anos de Sica se arrastando realmente a Câmara de Caicó e as Câmaras do Ceridó debateram esse assunto nos últimos quatro, cinco anos como ninguém como ninguém nunca desafia que qualquer outro órgão estadual ou até a nível nacional ter debatido tanto essa problemática de convivência com a seca porque a seca não se combate a seca é um ciclo natural que a nossa região do semiárido sempre vai ser acometida o que nós precisamos são de obras estruturantes como a barragem Oiticica a sua conclusão que é uma redenção hídrica para 50 anos para mais de 600 mil pessoas como o canal Apodi também para prestigiar a região oeste do médio e do alto oeste do Rio Grande do Norte e é vergonhoso a gente vê nossos representantes em Brasília dizer que não tem recursos Caicó mesmo agora recentemente precisou de 5, 6 milhões para trazer uma adutora da barragem de Carnaúba que é 19 quilômetros para complementar o abastecimento da cidade onde está chegando através da adutora emergencial uma indicação nossa lá em 2013 o vereador daí já estava vendo que a barragem Boqueirão-Coremas se o inverno não viesse como as previsões meteorológicas disseram que nós íamos ter 5, 6 anos de seca e foram confirmadas Coremas ia secar o complexo Mãe d'Água na Pareia ia secar e secou então a gente pediu fez a indicação em maio de 2013 chegou tardiamente chegou agora em 2017 no início do ano mas está dando para complementar o abastecimento de 60% da cidade de Caicó também abastecendo Jardim de Piranha Timbaúba e brevemente São Fernando mas nós temos a cidade de Caicó 40% da população se abastecimento principalmente os bairros carentes Frei Damião João Paulo II Nova Caicó Recreio Vila Carlinho do Dantas o bairro Itães vizinho ao nosso açude Itães que está seco não chega água lá João XXIII Alfredo Gugel enfim a periferia de Caicó praticamente quase na sua totalidade está sem chegar água nas torneiras através da KN e a câmara de Caicó debateu tivemos na governadoria com a secretária Tatiana cobramos pontos de chafariz ao prefeito cobramos a emergência na contratação de carros pipas e amenizou amenizou esse problema mas a solução só virá de vez realmente com a conclusão das obras da barragem Oiticica nós teremos a redenção hídrica para as empresas virem se instalarem no Seridó gerar emprego e renda porque sem água não tem vida não tem plantação e a população está encolhendo nosso Seridó está atrofiando que a gente tem que conclamar a bancada federal ano a ano manda um bilhão e meio para Natal um bilhão e tantos mil reais para Natal manda 70 milhões para Mossoró esse ano mesmo 2017 foi destinado pela bancada 70 milhões nada contra a Mossoró a gente tem direito mas a bancada federal tem que fazer a proporcionalidade colocando a parte maior para os grandes centros mas também trazendo o seu quinhão para os municípios de interiores do sertão do nordeste do sertão do Seridó aqui nosso Rio Grande do Norte para a região oeste onde nós temos lá os lençóis freáticos Jandaíra e o Arenito Assur lençóis freáticos com água de boa qualidade água mineral próximo a Caicó próximo às regiões do oeste a Pau dos Ferros a Messias Tagino a Campo Grande a Felipe Guerra e essas cidades praticamente estão também passando por racionamento passando cedo a sua população carente por falta de políticas públicas de governo que é perfurar poços para você ter uma ideia lá tem poços com 100 metros que dá 100 mil litros d'água ora água mineral água boa então quatro poços desses daria para abastecer a cidade de Caicó e mais a cidade de Jardim de Piranha São Fernando e Timbombo dos Batistas então a gente fica realmente nessa luta esse programa veio numa boa hora mas mostrar que os vereadores estão aptos na defesa da sua população onde às vezes a grande mídia paga pelo congresso que está lá atolado no mar de lamas onde temos mais de 415 congressistas citados outros outros afastados outros presos e querem passar esse bônus para os vereadores dizendo que os vereadores são o gargalo das prefeituras municipais e que isso não é verdade isso é informação falsa os vereadores é aquela primeira pessoa que está perto da população quem escuta o clamor popular porque a população mora nos municípios então a gente conclama em nome da FECAM como presidente da FECAM também em nome da UVERN que sou filiado juntar-se aos prefeitos da associação dos municípios para que a gente possa fortalecer os municípios e a Brasília cobrar um novo pacto federativo fiscal onde é perverso fica 64% dos nossos recursos todos os impostos que o brasileiro paga 64% fica com a União 23% vem para os estados e praticamente 13% somente chega aos municípios onde a população mora com muitas atribuições então a população está clamando por estruturas por obras sociais por convivência de política pública para que tenha qualidade de vida do milhão no município e ficam mendigando os prefeitos ficam mendigando ao bancado federal ao Congresso Nacional ao governo federal os prefeitos agora tiveram em Brasília conseguiram 1% foi uma vitória os prefeitos comemorando isso é vergonhoso mendigar 1% no orçamento da União esse pacto federativo tem que ser quebrado ele tem que ser dividido em uma igualdade mais justa para os municípios para o Estado e para a União que a gente precisa fortalecer o municipalismo e é pelo vereador que começa muitas vezes essas campanhas contra os vereadores é para tirar o foco o foco da corrupção que tem em Brasília lá são trilhões de reais são bilhões de reais desviados e remanejados para onde ninguém sabe para onde foi e as populações carentes principalmente a nordestina a bancada nordestina onde nós temos mais de 150 deputados federais nós temos um terço do Congresso Nacional e aliás do Senado Federal e é vergonhoso essa humilhação que os nordestinos nós sertanejos vem passando ano a ano desde o tempo do império que o sertão é abandonado e a gente precisa fazer esse levanto de unir o interior do Ceridó com o Oeste do Rio Grande do Norte para que nós tenhamos também um quinhão na partilha fiscal nas emendas de bancada e nas emendas também individuais dos deputados senadores do Rio Grande do Norte eu estou conversando aqui no Ceridó que acontece com o presidente da Câmara Municipal de Caicó e também presidente da Federação das Câmaras do Rio Grande do Norte o assunto no momento de hoje é questão hídrica vereador presidente da Câmara de Caicó o senhor da Paraíba deu um exemplo muito forte da força política federal com que fizesse com que as águas da transposição do Rio São Francisco chegasse a Paraíba chegasse a Campina Grande essa força da Paraíba precisa ser espelhada aqui no Rio Grande do Norte a gente vem cobrando que tanto o governo do estado como nossa bancada copie o nosso vizinho estado nosso co-irmão o estado da Paraíba onde no início do ano chegou água do São Francisco do Velho Chico em Campina Grande a bancada federal bateu o pé bateu o martelo destinaram orçamento a União ajudou chegou água em Campina Grande e agora recentemente outra vitória eu parabenizo a bancada federal da Paraíba outra vitória conseguiram 1 bilhão e 400 milhões de reais onde chegará água em todas as regiões do sertão paraibano aqui vizinho a Caicó em Brejo do Cruz São Bento da Paraíba Patos Católia do Rocha a Lagoa Grande enfim o sertão paraibano irá chegar água brevemente do Velho Chico do Rio São Francisco porque a bancada federal de lá escutou o clamor popular dos sertanejos sofridos há anos e anos com essas secas que vem alternando e nos acometendo e a nossa bancada federal infelizmente coloca todo o recurso nada contra a capital aqui a gente sabe da importância da capital que tem a maior população mas nós merecemos também o nosso quinhão nossa parte nas emendas de bancada e também nas emendas individuais o interior do Rio Grande do Norte está abandonado pela bancada federal e a gente faz essa crítica viremos sempre a praça pública cobrar porque o papel do vereador é esse escutar o clamor popular e vir para a imprensa vir para a câmara para a tribuna cobrar em prol das pessoas mais humildes mais carentes a população quando vem na cidade de Caicó na porta da cidade de Caicó em Messias Tagino em Apodi enfim nas cidades que tem problema de abastecimento d'água a primeira porta que ele bate é do vereador encontra o vereador na rua no mercado na feira na lanchonete e a gente tem que trazer esse clamor popular e levar para a bancada federal levar para o governo do estado para ver se nós conseguimos com esse grito com esse levanto trazer melhores dias para o homem do campo sertanejo e as cidades também agora que estão sendo acometidas então a nossa bancada está deixando a desejar com o interior do Rio Grande do Norte e a Paraíba está dando exemplo conversei aqui portanto o nosso programa primeiro programa da semana o ser do que acontece iremos falar sobre outros temas com o presidente da Câmara Municipal de Caicó presidente da Federação das Câmaras no Rio Grande do Norte vamos falar outros programas sobre estradas sobre segurança pública sobre saúde principalmente aqui no Rio Grande do Norte e sobre o ser do até o próximo programa muito obrigado então o vereador Odair Dinez presidente da Câmara Municipal de Caicó eu que agradeço Cardoso o espaço a oportunidade de fazer esses relatos de trazer o clamor popular do nosso homem do campo do seridó do interior do Rio Grande do Norte um forte abraço que Santana e Deus nos abençoe sempre e assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje um grande abraço para você que acompanha o nosso programa Conexão RN nesse Natal o ano novo está aí chegando feliz ano novo para todo mundo Natal de muita paz de muitas realizações um grande abraço que 2018 possa ser melhor para você com mais saúde com mais paz de espírito um Rio Grande do Norte melhor chuva é o que nós estamos precisando de chuva para molhar o coração principalmente do homem sertanejo do homem do campo um grande abraço para vocês fiquem todos com Deus um ano novo de muitas realizações força e vamos chegar lá com certeza um grande abraço bam dê você pode dar quero você Obrigado.